Esse mês de novembro eu vou trazer diversos vídeos referente a inseto, animais, a tudo relacionado à natureza. Como é um mês praticamente chegando à transição de troca de ano, eu vou trazer bastante vídeo relacionado à natureza. Vamos ver esse aqui. Então, vocês vão provavelmente abrir o YouTube aí e quando entrar no YouTube vocês vão ver vários trabalhos que eu estou fazendo. Até mais e se prepare que em novembro vai ter diversos desenhos para vocês relacionados à natureza.